E aí, galerinha, tudo bom? Com vocês aqui eu falo o Heido Oculto e bora fazer um vídeo de Teba no Fizer aqui, Repentance! E galera, bora hoje então continuar com os agudescimentos dos últimos vídeos, onde nós estamos jogando com todos os personagens Tintedges. O último episódio a gente jogou com o Keeper, né? E o antepenúltimo episódio foi com a Lilith. E hoje a gente vai jogar de Apollyon, inclusive Plaguebringers e ele começa com o Abyss. Vamos abrir aqui o Teba em Dolfais aqui, Wix, e vamos ler aqui o Apollyon Contaminado. Tintedges Apollyon? Apollyon. Começa com dois recipientes de corações, Abyss no slot consumível e um item Abyss gafanhoto vermelho que enxame erradicamente ao redor de Apollyon. Hã? Entendi nada. Quando Abyss é usado, itens na sala atual são destruídos e transformados em mais gafanhotos familiares, alguns itens concedendo tipos especiais de gafanhotos. Eles carregam na direção de Tinted Apollyon e estão atirando até atingirem algo, causando dano do Tinted Apollyon por Tink. Que esquisito! Plaguebringers. Plaguebringer, na verdade, né? Ah, o enxame é uma mosca de... Caralho, a cabeça dele é aberta, véi. Olha que loucura! Tem um... Ah, lá dentro tem um portal, o Abyss, né? O item. Bom, o item ele não faz nada se não for um item que esteja no chão, né? Tá. Bom, esse Abyss, ele vai fazer com que eu tenha mais moscas, né? E moscas especiais. A ideia, provavelmente, é usar o item em tudo, né? Mas as mosquinhas, elas dão dano baseado no meu dano. Se eu não pegar itens... Elas não vão dar dano, né? Mas será que quanto melhor for o item que eu usar pra absorver com o Abyss, melhor vai ser a mosca que vai vir? Esse que é a questão. Au! Ui! Talvez seja mais roubado eu absorver o item do que pegar o item. Tá ligado? Foda, não sei. Depois vocês me contam aí. Eu vou testar... Não absorver tudo. Eu vou absorver só itens ruins, né? Então, talvez eu não absorva muita coisa se não vier muita coisa ruim, né? Igual eu faço basicamente com a polio normal, né? A polio normal a gente só absorve quando vier algum item que não é muito bom, né? Será que se vier um item... Aquele trinket do familiar que faz perseguir, A mosquinha fica perseguidora? Talvez. Eu imagino que se vier, por exemplo, um item de espaço. Se eu absorver... Eu não vou ganhar o efeito do item de espaço, né? Eu vou ganhar uma mosquinha relacionada a esse item de espaço, talvez. Ah, eu não levei dano? Levei dano, sim. Eu tava com um soul heart e não tinha visto. Olha que legal. Será que isso multiplica as mosquinhas? Eu acho que sim, né? Faz sentido, pelo menos. Eu esqueci de ver essa quantidade absurda de itens. Não, não multiplica não. Se eu não tiver familiar... Ah, que merda. Se eu não tiver familiar, ele nem sequer... Ele vai me dar um familiar, né? Se eu não tiver um familiar, ele me dá. Interessante. É. Eu achei que multiplicaria, teria sido a build mais roubada do universo, mas não é. Não multiplica, não. Triste. Vou pegar um item aqui. Oh, esse item é bom, né? Eu vou pegar pra mim. Será que a mosquinha que viria desse item seria igualmente boa? Uma mosquinha que trava o inimigo, talvez? Não sei, né? Só daria pra saber absorvendo, mas eu não queria perder esse item, né? Pra vir uma mosca vermelha, bosta. Prefiro pegar o item. Ai. Muito bom esse itemzinho. Ele para até bosta, se eu não me engano. Putz, queria muito pegar isso aí, mas... Não dá. Será que virou... Dois bichinhos? Nossa, o boss já morreu. Cheers up. Shot speed. É. Não absorvei nenhum item ainda. Que droga. Vou gastar uma moeda aqui rapidinho. Só brilho que tem nada. Opa! Opa! Ui, quase Tô sentindo o som do jogo muito alto Deixa eu abaixar É, tava no 28, você tá maluco? E aí? Experimentar o que pode ser tão bom quanto pode ser ruim, né? Hum É Talvez alguns itens específicos Apenas alguns itens específicos Me deem moscas especiais, né? Mas tudo bem Acho que duas mosquinhas é melhor do que Pra querer experimentar o tratamento Poderia me dar tears e dano? Poderia, mas também poderia tirar uma vida Diminuir meu tears E me dar menos dano Quer dizer, diminuir meu dano, né? Não me dar menos dano Enfim, poderia ter dado bem ruim também, né? Caraca, vida pra caramba Isso é ótimo Tem uma maquininha pra eu doar ali vida Muito bom Já vou até dar uma doada Pela coisa Depois eu já dou de volta naquela maquininha lá Também de doação de moedas Eu não quero deixar aquela maquininha sem moedas, né? Eu quase me matei Quase Eu realmente não estava prestando muita atenção Eu tava falando com vocês E aí de repente eu falei Ué Quase morri Eu ia continuar doando Igual um imbecil Ia morrer Porque tem muito pouca vida, né? Dois coraçõezinhos É muito pouco Por isso que eu tô tentando doar ali Porque eu quero que venha aquele HP up, né? Seria muito bom se viesse Eu vou entrar ali na... Nessa parte aqui Não é tão bom assim Acho que eu vou... Preferia tentar absorver isso daí, né? Vou recuperar a vida aqui Não é ruim aquele item, não Mas... Sei lá Acho que eu prefiro ganhar uma mosquinha a mais Vamos lá Ah, droga Queria absorver Mas deu um lag no jogo Não entendi o que aconteceu Queria absorver e já saí Pra não levar dois hits É, definitivamente eu não estou dando muito dano Mas não tem problema As mosquinhas elas estão ajudando E elas são espectrais, né? Isso é legal É bem útil Atravessar o nosso Paranauê Nossa, isso aqui é muito bom Isso aqui também é excelente Cara, isso aqui também não é ruim não, velho Vou pegar Vou botar aqui rapidão Bom, dá pra gente doar um pouco de corações lá Pode ser bem útil Principalmente se vier o HP Up, né? Eu quero mais o HP Up Mas eu também quero ganhar um dinheirinho também Olha o Rambobando aí Agora eu posso doar mais uma vez Uh, aqui Up Aí tem um coração ali Que eu posso pegar para doar mais vezes Ficar com 15 deneiros Opa Até daria para ir para ali Mas eu precisava de mais uma bomba, né? Bomba Vou pegar esse coração também Ok, eu gastei 3 moedas naquele coração Se eu doar duas vezes com ele O Rambobando já vai me garantir pelo menos 4 moedas Então ainda vale a pena Então, estou fazendo full stonks Se vier uns 5 dinheiro aqui, então Aí valeu muito a pena Pô, essa moedinha única aí Foi triste, hein? Hum Deus está vendo isso aí Moedinha com Uma moedinha só? Não, não, não Cadê o Rambobando, velho? Poxa vida Promoção da Steam Não tem nada Ih, sala vazio Caraca Sacanagem Putz, uma bombinha aqui Seria perfeito Nossa, tem mais uma Tinted Rock aqui, velho Olha isso aqui Nem sei o que é Eu me lembro vagamente o que é aquilo ali Eu lembro de ter estourado uma vez Mas não lembro o que tinha O que era Olha o boss travado Isso é muito bom, cara Oh, põe do que? Quase morri, cara Ah, só veio o Trink de merda Destruindo o Poop, spawnando o Blue Fly Ué Os barra não aparecem no Wound and Carps Carps Da vida Pior que não tem, eu acho. Eu acho, não tenho certeza. Não tem bomba lá, né? Na loja, senão eu tinha comprado já. Eu gastei um monte de bomba. Só se aqui for uma... Foi a feia, P. Tô louco. Pera, eu ainda tenho um dinheirinho comigo. Eu posso tentar fazer uma coisa. É a minha última chance. Estou com apenas meio coração. Ai, meu Deus do céu, será que eu vou ganhar aqui? Eu vou acabar morrendo. Dinheiro não, cara. Isso, isso, é isso aí que eu quero. Hum, meu Deus do céu. Agora só vamos na calmaria, porque aqui tem bastante espinho. Ai, meu Deus do céu. Só não se matar. Aqui tem espinho, né? Não, não é. É aqui. Aqui também não é. Ó, mas aqui já dá pra brincar. Uh, isso aí é bom também pra caramba, inclusive. Prefiro absorver isso ou o Pedro e Fé de Pup? Eu prefiro absorver o Pedro e Fé de Pup. Hum, Speed? Não sei se eu quero. O Abyss ele absorve o Trinket? Não sei. Pera aí. É dinheiro. Foi tão bom, então. Isso aqui foi bom. Deixa eu ver se o Abyss ele absorve o Trinket. Deixa eu soltar esse Pedro e Fé de Pup aqui. Eu vou pegar esse. Ai, meu Deus do céu. Não é esse. É esse aqui. Hum, um que eu queira absorver. Esse daqui. Nossa, ficou aberto ainda o... Sala de Pacto. Não vou entrar ali, não. Esse eu gostaria de absorver. Não. Ok. Não ganhei Speed, mas ganhei um negócio muito bom. Apesar que eu prefiro ganhar mais dinheiro agora, nesse ponto. Com isso aqui. Dá pra doar uma vez só. Aí acabou minhas bombas. Aí eu vou ter um pouquinho de dinheiro. Vou tentar doar de novo no carinha pra ver se eu ganho mais vida ou bombas. Preferência dos dois. Vidas e bombas. Se vier já o que eu tanto quero, melhor. Não veio, né? Meio. Difícil pra caramba acertar isso aí. Ok. Gastei três e devolveu os três. Devolveu mais. Parece demais. Eu quero essas bombas. Give me. Boa. Obrigado. Agora me dá aquela vidinha. Droga. Tô roubando. Ô, louco. Tô roubando. Chave, eu não tô tão interessado. Ah, claro que acertei, né? Isso. Isso aí que eu quero. Nice. Eu não absorvei o chão. Tinha que vir uma moeda ali que eu tenho que explodir pra pegar. O bichinho que prendeu a mosca. Ô, chave infinita. Nem queria. Isso aí eu quero. Give. Boa. Absorve esse trick aí, cara. Não é possível. Tá bugada. Não quer absorver, não. Deixa eu doar aqui um pouquinho. Tô cheio da grana. Ah, isso aí eu não quero. Ih, rapaz. Esse Rutenheart aqui. Só tristeza. Isso aí eu quero. Ô. Isso aí é bom. Nem sabia que esse cara podia dar isso. Hum, é bom. Eu quero isso aí, mas... É, não acertei. Chave pra caramba. Mais bomba não seria nada ruim. Vida. Vida. Droga. Ok. Ai, não pega isso aí, não. Acertei. Olha só, ele ia querer se matar, velho. Vida. Droga. Ui. Quase encostei na mosca. Tô gostando. Ai. Errei. Bom, quer saber? Eu vou pegar isso aqui. Vou explodir isso aqui. Isso aqui vai me dar vida. Ai, você sabia. Infelizmente não me deu a quantidade que precisava. Aqui, ó. Deu mais meio. Eu queria recuperar um pouco de vida pra esse... Rutenheart. Que é o Rutenheart, não. Desculpa. Pra esse bagulho que eu peguei agora, né? Mas tudo bem. Pô, e não absorveu o Trinket? Caralho, que loucura, né? Tudo que eu queria era absorver esse Trinket e não absorvi. Bom, eu não sei se eu fico com isso aqui ou se eu fico com o bagulho do Shopping. Eu vou ficar com o bagulho do Shopping, é melhor. É, só não sei como é que eu vou ganhar dinheiro depois. Porque eu acabei de tirar um... Das duas mecânicas que eu teria pra ganhar bastante dinheiro, né? Então, tudo bem. Talvez esse Shopping que venha... Deixem inúteis. Porque eu não vou ter como comprar nada neles, né? Nossa, esse cara quase me beijou. Aí, garoto. Já não perco mais o bagulho antes. Quer dizer, perco é... Dá pra perder, mas vai ser mais difícil. Ok, isso aí eu não vou nem pegar. Easy. Queria ver se eu consigo ver... É, eu consigo ver. Se eu consigo alguma dessas mosquinhas especiais. Queria ver como é que é. Essas mosquinhas especiais. Aí, também se eu estivesse com o bagulho aqui, ó. Apesar que eu tô ganhando bastante coisa até. Os cocôzinhos. Sala de livro? Uh, vai dar pra absorver muita coisa aqui. E agora? Com qual livro eu vou ficar? Halt the jump. Ele bate for dummies. Será que as minhas mosquinhas perseguem? Deixa eu testar isso. Ixi. Não consigo ver. Tô com muito medo. Eu acho que não tava perseguindo. Mas, sinceramente... Eu não consegui ver. Então, dane-se. Vamos voltar lá. Eu vou ficar com... Satanic Bible. Querendo, não é muito bom o item, né? Beleza. Ganhei mais uma... Cacetada de mosca. Uh! Ah, o que que veio? O item pra comer Trink, já que o Marbles não funcionou, né? Aí depois ainda consegui absorver esse item aí. Pô, o X1 é muito bom, velho. Posso esquecer o meu medo de espinhos? Putz, é interessante absorver esse Trink também. Será que tem alguma bateria na loja? Se tiver... Não tem, né? Bom, se quer uma bateria pelo andar... Eu venho, pego e combo o X1. Apesar que eu posso simplesmente esperar o Marble funcionar, né? Mas... O Marble funcionar, eu tenho que levar dano. Eu não quero levar dano. E mesmo quando eu quis, ele não funcionou. Então, dane-se, né? Resumindo. Isso aí, eu não quero nem ferrando. Ah, levei o dano. Ah, absorveu o Trink. Hum, que loucura. Peraí, deixa eu só ver o negócio aqui. O que que esse bagulho faz mesmo? 10 chance for the room clear to be a bomb. Hum, não sei se é tão interessante assim. 10 chance for a bonus for the chest, Tainted rocks and destroyed chance for a bonus bomb. Entendi. Não, não quero, não. Não é ruim, mas também não é exatamente o que eu quero. Mais uma mosquinha pra mim. Infelizmente, não foi mosquinhas especiales. Ah, o X eu tirou os espinhos. Eu tava esperando o espinho levantar. Eu falei, ué, cadê o espinho levantando? Não levantava. Por que eu tô fazendo isso, né? Não sei. Ai, meu Deus do céu. Não sei, eu não sei. Só quero fazer. Não brinque comigo. Tinha mais lugar pra explorar, será? Tem. Vamo, vamo, vamo. Garoto. Ah, ele não vai carregar. Ah, vai carregar sim o boss, né? É, o boss ele vai carregar o meu item. Ele passa, eu volto na loja, compro o item. Compro o item, não. Absorvo o item. Infelizmente, eu não consegui... Olha, não. Carregou aqui antes do boss. O que eu queria mais era... Ai. Mais uma chave infinita. Hum, ali. Posso carregar ali. Bom, vamo embora. Acho que eu não vou precisar absorver nada aqui. Eu espero, né? Ai, levei. Foi isso porque o bagulho veio com câmera limpa, hein? Bom, qual eu posso escolher? Eu escolho nenhum dos dois. Será que dá pra absorver isso aí com o abyss? Porque veio pra comprar com o coração, né, velho? Meu Deus. Eu vou tentar. Porque ainda tenho... Tenho como ganhar mais uma carga, né? Mais três cargas. Eu vou tentar absorver. Se não der, eu pego... Acho que o cubinho de carne mesmo. Acho que é melhor do que o atame. Eu imagino. Eu peguei mais um HP up, cara. Vai ser muito bom. Só pegar um Heavy Mind. Com certeza um Heavy Mind seria absurdo aqui. Acho que tinha um coração caído em algum lugar aqui pra baixo. Aqui, garoto. Ué, eu posso entrar agora aqui. Não tem espinho. Interessante. Deu range só e aumentar. E se eu absorvesse agora de Red? Cara, isso aqui foi muito bom, pai. Meu Deus. Foi muito bom. Nossa Senhora, e o melhor de tudo. No próximo andar, eu ainda tenho chance de Sala de Anjo. 100% de chance. Porque eu peguei depois que eu já fiz o boss, né? Caraca, velho. Que sorte absurda. Sabia que não ia funcionar. Vou pegar esse aqui que bloqueia tiros, né? Que ele não pode ser útil. E dá um daninho também, se alguma coisa encostar ali. Tentei absorver, né? Não deu certo. Vocês viram que não deu certo. Então, tá bom. Cara, eu queria muito saber o que aconteceria se eu absorvesse a Godhead. Se realmente valeria a pena, né? Porque assim, a Godhead é um item tão bom. Que se eu absorvesse e não viesse uma mosquinha, tipo, muito boa. Uma mosquinha, tipo, com aura permanente de Godhead. E, ah, não sei também se valeria tanto a pena. Uma mosca só com uma aura de Godhead. Ela tem que ser muito forte pra isso aí, vale a pena. Aparentemente, as mosquinhas, quando elas estão ao meu redor, elas não dão dano nos inimigos, né? Quando elas estão voltando, por exemplo, elas não dão dano, pelo menos parece que não. Dá pra entrar aqui de graça. Porra. Obrigado, hein? Você tá maluco. Eita, preula. Vamos ver o que tem aqui. Olha, por causa do X, eu... Não dá pra mim doar aqui. Que merda. Olha, dá pra mim correr por aqui. Ah, o X é bom e ruim ao mesmo tempo. Vambora. O que eu posso absorver esses dois itens é o compost, que é lixo. Esse item aqui que não é tão ruim, mas também não tô muito afim de... Viraram dois itens bons. Não dois itens bons, né? Mas duas mosquinhas. Explode isso aqui. Vambora. Não dá pra fazer, né? A menos que... Não, não é aqui. Pode ser embaixo. Também não é aqui. Então, tudo bem. Se fosse minha passagem ali, daria pra me pegar, né? Hum. Interessante. Isso é uma pena que eu já comprei, né? Dois itens no shopping. Ah, o Fader Polaroid é bom, né, velho? É bom. Não. Ei. 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 Tá, claro. Oh, eu quero. Ele perdeu um. Peguei uma sala dourada. Ainda não. Caralho, eu tô quase indo embora sem pegar a sala dourada. Poderia absorver isso aí também. Mas eu quero o Black Heart. Já valeu a pena. Esse não valeu tanto a pena, então. O que você quer? O que eu tenho na sala dourada, velho? Que coisa eu absorvo. O item da sala dourada também. Ah, não gosto tanto desse familiar não, velho. Ah, virou uma mosquinha normal, vagabunda. Mas não gosto tanto daquele familiar não. Então tá tudo bem. Achei que ia virar uma mosquinha arco-íris. Sei lá. Acho que eu tô imaginando coisas demais, né? Efeitos demais. Nossa, cara, esse cara é chato. Vou até usar o The Devil aqui. Realmente ele não tá tão difícil. Se eu pudesse escolher realmente um dos dois pra pegar. Ué, veio... Hummm... É por causa da Satanic Bible. Como eu doei, coração. Putz. Aí ferrou, foi tudo. Damoclis. Damoclis. Ai, meu Deus do céu. Não posso levar mais dano, né? Vocês já entenderam. Ai, meu Deus do céu. Não, 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 não. Putz, lá, miséria. Eu não posso mais levar dano. E a primeira coisa que acontece é assim que eu pego o Damoclis. Levo dano. Meu Deus do céu. Ai, Jesus amado. Ele vai dobrar todos os itens, certo? Menos os de parque. Menos os de loja. Menos os de parque de loja. Ok. Ok.